Agora você vai conferir, o resultado da Quina, sorteio realizado hoje no espaço Loterias Caixa, em São Paulo. Deixe o seu like, ela é muito importante para o canal. Se inscreva. Muito obrigado. Boa sorte. Dentro de instantes verifique na descrição desse vídeo, os valores dos prêmios ganhos, a quantidade de ganhadores e as cidades do prêmio principal. Se você quiser saber, quantos acertadores com 4 números, teve na sua cidade, deixe o nome da cidade nos comentários, e mais tarde você será informado. Legenda Adriana Zanotto